Olá, bom dia a todos, que Deus abençoe a família de todos vocês, hoje quarta 26 de abril Ontem acompanhei toda a audiência pública, o evento interativo que houve ontem lá no Senado A comissão mista, falando sobre a medida 1164, que é a 1164-2023, que trouxe de volta aí o Bolsa Família Alguns pontos ontem foi relatado, foi discutido, algumas perguntas e comentários do público Que poderia ter mais participação, mas não foram lá participar 147 perguntas, comentários, apenas para um público tão grande aí quanto é o Bolsa Família BPC, então muito poucas pessoas participaram Eu achei muito pouco interesse do público, que tanto reclama do Bolsa Família, esses bloqueios Inclusive o bloqueio é uma situação que foi relatada ontem também, certo? Sobre o bloqueio, sobre os valores, valores das crianças de 150 reais, 50 reais Então isso tudo foi relatado ontem, foram dadas aí algumas opiniões a respeito E já pessoal, algumas emendas nesta medida provisória Que quando, quando esta medida for votada aí daqui até junho Vai ser também analisada essas emendas, algumas mudanças E essas reuniões, essas audiências públicas, elas servem também para isso Para sugestão de mudanças no texto E que o público deveria ter participado mais, não participou Isso já vi tudo que, infelizmente, vai ficar pela decisão dos parlamentares Porque o povo, que deveria também ajudar a decisão, não estão interessados Pessoal, acompanha o vídeo aí até o final e se inscreve em nosso canal Ativa o sininho, o joinha, o like Eu gostei, faz todas as ações aí Eu vou aqui também responder alguns comentários do nosso canal Mas vou falar um pouco sobre esta audiência pública de ontem Eu assisti ela todinha até o final Certo? Vai haver ainda mais outras audiências É, audiências públicas aí Dessas comissões mistas Para analisar o texto Sugerir, discutir, mudanças, isso tudo mais, certo? O ponto que eu achei interessante E que realmente muita gente reclama Poderia você estar lá reclamando também Mas entraram lá nesse ponto e falaram É sobre o benefício, né? Das crianças Você sabe que hoje está sendo pago R$150 Para as crianças de 0 a 7 anos incompleto E a partir de junho será pago R$50 Para os jovens aí, né? Crianças e jovens até 18 anos incompleto R$50 Muita gente questiona que é muito pouco E realmente é muito pouco R$50 E lá eles defendem, pessoal Que esses R$150 Seja para todos Rolou Teve essa conversa lá Certo? Então provavelmente eles vão defender isso Que seja mudado Haja mudança desse texto em relação a isso Que não fique R$150 para cada Para todos os beneficiários Que pelo menos aumente os R$50 Eu acredito que esses R$50 Deve haver um aumento nesses R$50 Lá defenderam Igualar R$150 para todos eles Independente da idade De 0 aos 18 anos R$150 Não tem nada certo não, tá pessoal? Isso aqui é só discussão lá na comissão mista Nessa audiência pública Que haverá outras audiências públicas E isso tudo será decidido Na votação E claro, o relator está presente Nessas audiências O relator é onde É quem pode mudar o texto Então o relator Acatando essas mudanças Certo? O relator vai lá no texto E muda No texto Claro que o relator muda Mas passará pela votação Então as audiências servem para isso O relator sempre vai estar presente Em todas essas audiências Tá? O relator é o que pode Redigir lá O texto mudar Os deputados, senadores Especialista pede mudança nisso Ele vai analisar Conversa com o presidente Conversa com o ministro Vai mudar Não muda Muda ou modifica É isso que acontece Nessas audiências Beleza? Outra coisa que tocou lá no assunto É sobre o bloqueio Aí foi até reclamação Aí como funciona, né? Foi um comentário De uma pessoa Não sei se não me lembro Do Rio Sobre os bloqueios E falaram realmente Que é uma maneira errada De estar a Fazendo essa análise Dos beneficiários Do Bolsa Família Bloqueando antes E eles também defendem Que seja mudado isso aí Em relação desses bloqueios Para depois analisar Que seja analisado antes O beneficiário Se houver irregularidade Sim Aí vem o bloqueio Ou o cancelamento Mas nunca fazer o bloqueio antes Para depois analisar Também foi analisado isso Foi uma pergunta Foi um comentário De um participante lá Um público De um público geral lá Tá bom? Perguntaram também Quando será o desbloqueio Claro que eles não tem como Responder isso Mas questionam Tá? E outro ponto Pessoal que tocaram lá No assunto Que eu venho falando aqui Há muito tempo Aquele valor 142 reais Por pessoa, né? A especialista lá falou Como que uma pessoa Vive com 142 reais Olha como eu falei Para vocês Que a partir de junho Este ano Está garantido 600 Não vai ser menos Do que 600 Mas o cálculo Será feito Este ano Ainda este ano Agora em junho 142 por pessoa Não completando 600 Haverá um complementar Só que por enquanto Ninguém sabe Como será para 2024 Se não houver Aí na aprovação Do Congresso Nacional A permanência De no mínimo 600 Em 2024 A coisa funcionará Desta maneira 142 reais Por pessoa E aí Marivaldo Se não aprovar O 600 permanente Então quer dizer Que uma pessoa Sozinha recebe Quanto? 142 reais Isso a partir De 2024 2023 Ninguém receberá Menos que 600 reais Ninguém Certo? Então esqueça Este ano Não será pago Menos que 600 Para ninguém Porém A depender da votação Se não mudar Pode ser que 2024 O valor será pago Por pessoa E cada uma pessoa 142 reais Sem complemento E ficaria Uma pessoa Sozinha 142 Duas pessoas 284 E assim por diante Certo? Quem levaria vantagem Seria as famílias Mais numerosas Que teriam valor maior Beleza? Então é outra situação Então é outra situação Que também Eles discutiram Falado sobre isso Que também pode Havê esta mudança Nesse valor Ou continuar Esse valor Porém Com o adicional Com o complementar Para permanecer Os 600 Que é o que todo mundo quer Que no mínimo Seja dado os 600 Falar também Sobre o aumento Do benefício Está lá na medida A cada dois anos Ele defende Até que seja Todos Todo ano Haja o aumento No valor do benefício Também é outra coisa Que eles discutiram lá Certo? É... Outra coisa Que também discutiram É essa coisa Da condicionalidade Estão aqui Pessoal E defendendo O fim Dessa condicionalidade Que é Vacina Obrigação de vacina Acompanhamento médico Frequência escolar Que não é justo Essa condicionalidade Cortar o beneficiário Bloquear o beneficiário Por falta Dessa condicionalidade Certo? Outra coisa também Declaração da renda Certo? É... O que ele falava também Sobre renda informal Que o cidadão Não é obrigado A declarar renda informal Nenhuma Certo? O que deve ser Considerado no Bolsa Família Deve ser só a renda Formal Que no caso De carteira assinada Isso também foi outra Coisa que discutiram lá Que tudo isso O pessoal Vai para É... Acompanhado pelo relator O relator pode mudar No texto E os próprios deputados Senadores que estão lá também Podem sugerir Essas mudanças Então É isso que foi discutido lá Vocês podem até achar Que não tem importância Mas tem muita importância sim Certo? Muita importância São mudanças E pontos lá tocados Que influenciam muito No benefício de vocês Muita gente quer saber Ah, eu quero saber do valor Eu quero saber de receber Meu benefício Não quero saber de discussão nenhuma Aí é onde há as mudanças E vocês podem participar E não participam Certo? Vamos lá Fazer o que? Não for lá Assistir a audiência pública Vai haver mais Eu vou insistir em chamar vocês Vou insistir sim Certo? E isso tudo ontem Pode ter até influenciado No poster Do Hélito Dias No Twitter Olha o que o Hélito Dias Postou no Twitter ontem Logo após Essa reunião Olha só Para não estar Para não restar dúvida Se você beneficiar do Bolsa Família Teve o benefício bloqueado Por algum motivo Quer dizer Olha só O Hélito Dias diz Ele não fala qual motivo Então Para não restar dúvida E não deixar ninguém de fora Se você beneficiar do Bolsa Família Teve o benefício bloqueado Por algum motivo Não se preocupe Se estiver dentro dos critérios No programa Basta ir ao posto de atendimento Do Cadastro Único Do seu município Levando os documentos Para atualizar o cadastro Não tem segredo E nem desinformação Quem realmente precisa E tem direito ao Bolsa Família Vai receber inclusive De forma retroativa Esse é o compromisso Do presidente Lula Então o que diz aí O Hélito Dias Ele fala aqui Que Se por algum motivo Não fala o motivo Olha o poste do O Hélito Dias Vou deixar na tela aí Aparecendo Para depois não ter dúvida Porque se fala assim Não Por motivo tal Motivo esse motivo Mas ele fala Por algum motivo Independente de qual seja o motivo Você receberá retroativo Eu não estou vendo isto Eu não estou vendo isto Certo? Então o que diz ele aqui Se for bloqueado por algum motivo Independentemente do motivo É claro Porque aqui é algum motivo Pode ser qualquer motivo Que você tem no direito Comprovando que tem direito Voltará a receber o benefício E receberá os retroativos Desses meses Que ficou bloqueado Então atenção Vocês que estão bloqueados Por qualquer motivo Assim está no poste aqui Postado lá no Twitter Do Hélito Dias Então significa que você Receberá retroativo Vamos aguardar Se realmente ele vai cumprir Com essa palavra Dizer que é um compromisso Do presidente Lula Encerrando nosso vídeo Porque eu ia ler comentários De vocês aqui Mas o vídeo já tem 12 minutos Não vou levar adiante Para vocês não estarem reclamando E eu volto aqui já já Com outros vídeos Para você responder nos comentários Valeu